Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto assim bem problemático, na verdade, sério, das pessoas que entram em organizações maçônicas que não têm nenhum reconhecimento, e o que isso acaba afetando, e depois elas querem mudar para instituições reconhecidas como o Grande Oriente do Brasil, por exemplo. Então me acompanhe até o final. Isso é super contemporâneo, cara, e super problemático também. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom, inclusive eu sempre falo que faço parte da ordem maçônica universal porque eu estou me referindo à maçonaria como uma corrente universal, mas faço parte de uma corrente específica dentro da maçonaria, que é o Grande Oriente do Brasil, é uma potência, que é a potência primária do nosso país, certo? Então acabo me referindo sempre à questão universal para ter uma, até para, como é que é, provocar em quem assiste os meus vídeos, né, que a maçonaria é muito mais, né, do que os ritos que ela trabalha, muito mais do que as potências, ela é um movimento, né, um movimento profundo, né, que está presente em todo o mundo livre, por isso que eu falo, uma ordem maçônica universal, certo? Então, está chegando aqui agora, inscreva-se aqui no canal para saber mais coisas, dá uma girada nos vídeos aqui que você vai agregar muito conhecimento com relação a isso, se você tem interesse nesses assuntos de maçonaria, né, e eu sempre falo, estudar a maçonaria, estudar o desenvolvimento humano, certo? Também já deixa o seu like e ative as notificações aí do canal, né, para você ficar por dentro de tudo isso. E a pergunta aqui, na verdade, é o seguinte, já vamos ver aqui, ó, eu não vou falar o nome do cidadão, mas ele pôs aqui, ó, meu irmão Luiz Miller, saudações, sou obreiro da coluna do norte de uma maçonaria regular, ou seja, um aprendiz, né, porém não reconhecida, tenho desejo de entrar para o GOB, devo apresentar meu desejo em fazer parte do GOB ou é melhor esperar a chegar a mestre? Será que eu faço agora, né, o rapaz aqui entrou em uma maçonaria que não tem reconhecimento, já vamos falar essa questão do reconhecimento e regularidade? Caso eu relatasse meu desejo, poderia me prejudicar na obediência a qual pertenço atualmente? A certeza! Eu poderia fazer parte das duas ao mesmo tempo? Não! Se pudesse tirar a minha dúvida, ficaria muito agradecido. Pois é, essa que é a questão. Pois é, mas antes eu queria dar um recado para você muito importante, para você que pensa no seu futuro. Então presta muita atenção nesse recado. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Paladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida. Através do consórcio imobiliário de autos, bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Paladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. Essa é uma situação que a gente vem lidando, né? A gente e os maçons, na verdade, né? E eu principalmente, né? Porque as pessoas acabam sempre me procurando para saber, né? Eu tenho até um playlist que fala aí como entrar para a maçonaria, né? Um playlist que já teve mais de 400 mil visualizações, né? Como é através daqueles cadastros ou você conversa com conhecido. Então, é um playlist, vamos pôr aqui dentro do conceito da maçonaria do canal, né? Na verdade, que é muito conhecido, né? Então, muita gente, milhares de pessoas entraram na maçonaria no Grande Oriente do Brasil através desses formulários, né? E a maçonaria contemporânea, né? Essas linhas tradicionais que nós temos aqui no nosso país, como o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas ligadas à CMSB, né? Da Confederação Simbólica, CM, Confederação Maçônica Simbólica do Brasil e também da Comab, né? Confederação Maçônica do Brasil com CMSB, Confederação CM, Confederação de Maçonaria Simbólica do Brasil. Agora até me fugiu ali o termo. É tanta sigla na maçonaria que você não imagina, certo? Então, muita gente tem buscado, né? Essas instituições que eu me dirijo aqui são maçonaria conservadora, tradicional, que tem os seus tratados de amizade entre elas, e até com instituições mundiais, certo? São as tratadas de maçonarias tradicionais, porque elas têm duas questões, né? Elas têm a questão do reconhecimento e da regularidade. Já fiz alguns vídeos falando sobre essa questão. A regularidade se refere, na verdade, o que se coloca assim seria a maçonaria pura, né? Que ela é passada de um para o outro. Então, é uma maçonaria que traz aquela áurea catena, né? A corrente iniciática traz em si, né? Esse é o ponto de vista metafísico da questão da regularidade, né? Seria uma maçonaria, uma organização, uma loja, certo? Que ela trabalharia dentro dos conceitos e objetivos, tendo uma iniciação regular, né? A regularidade se refere justamente a essa questão. Tem a questão metafísica, certo? E tem a questão, vamos dizer, jurídica, né? Que é justamente se essa organização, essa loja, essa potência, ela tem essa legitimidade como organização maçona. E o reconhecimento seria uma espécie de acordo que existe, né? Que é uma coisa meio comum na maçonaria tradicional, certo? A partir das bases postuladas lá na Inglaterra, certo? Das questões dos oito pontos de regularidade, que eu tenho um vídeo aqui no canal, procurei os oito pontos de regularidade da maçonaria, né? E é feito da seguinte forma, né? A maçonaria de fora, seja dos Estados Unidos, basicamente nós temos dois tipos de reconhecimentos internacionais. Nós temos os nossos reconhecimentos internos aqui no nosso país, né? Então, por exemplo, uma potência, ela acaba reconhecendo outra em um estado, né? Ou faz um acordo, né? Então tem aqueles que fazem um evento e tal, e é assinado um acordo. E, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil reconhece lá o Grande Oriente do Paulista, ou reconhece o Grande Oriente do Paraná aqui, né? Ou reconhece o Grande Oriente de Santa Catarina, sabe? Ou a Grande Loja reconhece o do Paraná. Então são acordos mútuos entre essas potências que acabam se reconhecendo. E isso acarreta numa intervisitação, principalmente, né? Então existe um intercâmbio entre essas instituições, que é uma coisa muito bacana que a maçonaria tem, né? Tem essa questão desse intercâmbio, né? E se você estender essa questão, você vai ver que ela é internacional. Então funciona nesse sentido. Dá uma olhadinha, como eu falei, né? Tem que entender mais sobre essa questão, que é uma questão, na verdade, bem extensa, assim. Eu passei só por cima do que se refere a essa questão, né? Falando do contexto metafísico da irregularidade, mas do contexto prático também. E também falando dessa questão do reconhecimento entre instituições, mas tem vídeos mais detalhados aqui sobre esse assunto. E daí a outra questão é que existem as outras maçonarias das outras linhas. Então, basicamente, né? Eu fiz um modelo aqui no canal, que ficou popular, né? Que fala da maçonaria tradicional, da maçonaria liberal, da maçonaria mista, homens e mulheres trabalhando dentro de... Como é que é? De templos maçônicos e a maçonaria feminina, né? Que é muito, ainda muito... É muito tímida aqui no nosso país, né? Mas em outros países tem... Outros países, e aqui também tem crescido, né? Mas é um movimento muito tímido maçônico ainda, né? E muitas vezes não aceito pelo pessoal, mas é uma coisa que existe em vários e vários países, né? E daí, basicamente, se pegar essas linhas, vamos dizer, as linhas principais, que seria justamente a maçonaria tradicional e a liberal, e hoje, com essa questão do advento da internet, nós temos uma série de problemas, certo? Ao mesmo tempo que essas organizações tradicionais vêm melhorando, né? Nesse aspecto de receber essas pessoas que têm interesse através de formulários, né? As outras potências dessa linha liberal, certo? Agindo em boa ou em má fé, né? Ou seja, em boa fé é uma maçonaria que, em tese, seria regular, né? Dentro dos conceitos metafísicos, principalmente, falando, né? E tem todo um objetivo, tem todo, assim, a pedagogia e a doutrina maçônica dentro dela. No entanto, não conseguiu reconhecimento com outras instituições. Então, existem por aí, né? Instituições da linha liberal que são sérias, certo? Existem, aqui no nosso país existe. Não é todo mundo picareta. Só que nesse mesmo balaio tem os picareta, né? Quem que é os picareta da história, né? Falando assim, ó, um jeito meio caboclo de ser, né? Ele não fala o S aqui no Curitiba, Paraná. A gente fala meio cerotinho, né? Mas, às vezes, come uns S, certo? Mas quem que são os picareta da história, né? E esses caras que fazem uma maçonaria de fundo de quintal, né? Às vezes, fazem uns eventos, né? E ficam vendendo a maçonaria como se fosse uma espécie de... Como é que eu posso colocar, assim? É de uma questão de intercâmbio de negócios. Querem fazer encontro de negócios, né? E quando você vai ver, na verdade, fazem pseudo-iniciações, né? Certo? Isso é um perigo, na verdade. Porque mesmo esses caras não foram formalmente iniciados muitas vezes, ou se foram iniciados, partiram para um lado que largaram toda a doutrina maçônica e quiseram fazer, observaram que a maçonaria, de fato, ó, é um troço que dá dinheiro, né? Tem um troço por dentro, assim, é o glamour dark side que eu falo. Pô, então chama muito a atenção das pessoas. E se fala muito que os maçons são ricos. Então, vou fazer minha maçonaria. Então, os caras põem essa ideia na cabeça, acabam fazendo, né? Então, você vai vendo maçonarias surgindo aí, linhas que vão surgindo, né? E daí, o que que acontece? As pessoas acabam entrando em determinadas linhas, né? Dessas aí, dos picaretas e dos liberais sérios, né? Mas ela vai passando o tempo, né? Quando ele cai numa picaretagem dessa, certo? Aí é problemático. O cara, às vezes, fica um mês, dois meses, ele se liga no assunto, né? Pô, putz, tô numa... Entrei numa cabeça de porco, né? Gastou um dinheiro, já tá alguns meses, né? Às vezes, os caras vêm vender grau, assim, né? Já ouvimos falar aqui, eu já ouvi falar, um cara entrou aqui, aqui tem, é só você procurar na internet, né? Tem um, tem um lá, aqui na minha cidade, próximo aqui, na verdade, tem uma... Foi amplamente divulgado pela mídia, né? Tem a Operação Castelo de Areia, da maçonaria, da falsa maçonaria. Pô, eu vi caboclo falar, na verdade, o cara entrou em dois meses, o cara tava no grau 14, né? Ou seja, é uma venda, né? Uma venda de graus, sabe? Que a pessoa não agrega nada, então, é uma perda de tempo, né? Daí, quando você vai levar, você vai chegar nesse cidadão, na verdade, eles vão lá, querem entrar pra isso daí, depois querem fazer uma visita na maçonaria regular, né? Maçonaria regular é muito melhor estruturada, é muito mais espalhada, tem templos espalhados aí pelo país, e a pessoa chega, quer fazer uma... bate lá na porta, quer fazer uma visita, aí o cara fala, ah, eu sou da... chega lá no, sei lá, no templo do Gobi, da grande loja, ou dos orientes independentes, né? Da Comab, chega e fala, ah, eu sou da grande loja do... aqui do... como é que é? do iPad, sou da grande loja do iPad, e o cara, grande loja do iPad? O que você tem aqui, cara? Não, eu sou de uma maçonaria, da grande loja do iPad, e o cara, ih, cara, infelizmente, infelizmente, não vamos poder receber sua visita. Então, isso é uma coisa que acontece, a pessoa fica restrita ali, aquele pequeno grupo, né? Aquele pequeno grupo, na grande maioria das vezes, não tem a estrutura necessária, que a pessoa até almeja, busca, idealiza, que a maçonaria convencional já tem uma estrutura muito maior, que é muito mais antiga, né? Essas coisas aí que têm surgido são coisas novas, não tem, não é coisa das antigas, coisa tudo nova, né? Então, daí a pessoa quer trocar, daí que ela vê, né? Às vezes o cara ficou lá alguns meses, alcançou alguns graus, pode ter determinado a organização dentro dessa instituição, mas ele vê, putz, o meu futuro aqui é um pouquinho incerto, né? O que que eu devo fazer? Devo partir para uma maçonaria tradicional, é o que a pergunta faz ali. Eu, assim, eu recomendo, assim, que nem eu vi, recomendo não, eu observo, na verdade, né? Essa é uma observação que eu faço. De cada dez pessoas que entram nessas maçonarias, né? Fora da linha tradicional, nove, de fato, querem vir para a maçonaria tradicional, né? Talvez seis consigam, né? E como que é esse processo? Na verdade, você teria que entrar em contato com um irmão dessa maçonaria tradicional e conversar com ele, né? Porque, na verdade, o irmão que vai trazer, caso você seja convidado a entrar, né? Daí tem, aí eu já falei sobre isso aqui em vários vídeos, né? Existem, cada caso é um caso, né? Pode ser que os caras da maçonaria tradicional aceitem seus graus, vai, isso vai variar muito, mas via de regra acaba não aceitando nada, porque não entende que aquela iniciação foi uma iniciação legítima e a maçonaria precisa ter uma iniciação legítima. É um dos conceitos base, né? A iniciação é um ritual, na verdade, Onde você vai ter o acesso, você vai receber, né? Você é um recipiandário e a maçonaria tradicional é um depositário de uma determinada tradição, que ela é transpassada, né? Através de uma corrente de ouro, uma áurea catena, né? A iniciação, uma influência, isso aí, traduzindo, é uma influência espiritual, e a partir desse momento, né? Você vai começar a trilhar seu caminho, vai começar a trilhar suas pesquisas. Então, de forma nenhuma, de hipótese, em hipótese nenhuma, você não consegue entrar na maçonaria tradicional, se não passar pelo rigoroso processo iniciático. E daí, muitas vezes, o que vai acontecer é que a pessoa passou lá, né? Aí que fica a dúvida, passou lá na sua instituição por uma iniciação, né? Que os caras acabam copiando tudo, né? Certo? Daí fica a dúvida se isso daí foi legítimo do ponto de vista iniciático, estou falando do ponto de vista metafísico. O troço não é tão simples assim, certo? Mas, via de regra, ele acaba tendo que passar por uma nova iniciação. então, o que que acaba acontecendo? O cara entrou, ficou um ano na maçonaria liberal, daqui a pouco ele decide, opa, melhor eu ir pra outra organização maçônica. Vai ter que começar do zero de novo, certo? Mas aí é uma questão da pessoa parar e pensar, né? Pensar no futuro dela, né? Onde ela vai ter mais... A maçonaria é um caminho íntimo, né? Mas, de fato, a pessoa tem que pensar onde ela vai ter mais acesso a doutrinas, né? A maçonaria, como eu falei, a maçonaria tradicional, ela traz essa questão que é muito interessante dessa questão do intercâmbio, né? Então, você é reconhecido aqui, você é reconhecido na Europa, nos Estados Unidos, como eu já tive a oportunidade, fazendo parte de uma instituição tradicional aqui no Brasil, né? Já pude adentrar, conhecer irmãos de outras nacionalidades, né? Inclusive, fazendo já palestras, fora do país, então é muito bacana, né? O que acaba acontecendo justamente o contrário, porque as pessoas que não têm, na verdade, que são dessas linhas assim, mais liberais, às vezes ficam muito restritas, né? A somente aquele grupo. Mas daí você tem que pôr a mão na cabeça e ver se você quer ficar restrito a esse pessoal, né? Muitas vezes o pessoal pode ser gente boa e tal, mas será que vai ter futuro? Então, a questão é essa, né? É uma questão de ponderação. E a metodologia, como eu falei, você pode fazer o formulário ali, mas o mais adequado seria, né? Na verdade, você procurar alguém da maçonaria tradicional, certo? Você falou aí, ah, eu vou agora, quando eu sou aprendiz, eu vou esperar chegar a mestre. Cara, sabe? Não, eu penso assim, e comumente eu vejo o que acontece, que não adianta, né? Como eu falei, não tem legitimidade, né? Para a maçonaria. Imagina, você vai ficar esperando até chegar o grau de mestre para querer mudar, né? Pode ser que você mude com uma potência se os caras aceitam o seu grau de mestre lá, né? Como eu falei, cada caso é um caso, mas pode ser que não. Se trilhou até o caminho de mestre, lá vai levar, sei lá, dois anos, mais ou menos, três anos, na maçonaria liberar um pouco mais rápido sempre, né? Pelo que a gente entende, certo? Pelo que a gente vê, na verdade, certo? E depois você vai ter que começar de novo lá do grau de aprendiz. Daí tem que ver se vale a pena. Essa que é a pegada. Eu sei que às vezes é jogar um balde de água fria aí no pessoal, mas essa é a realidade. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Quer saber mais das questões relacionadas à maçonaria, à doutrina maçônica? Recomendo que você conheça os meus trabalhos lá no meu site luismiller.com.br E escute aquele recado que eu te dei ali, né? Pense no futuro e converse com alguém lá da Paládio, certo? Faça o investimento certo. Fortíssimo e grande abraço!